A nossa repórter, a nossa A nossa repórter, a nossa repórter, vem o Canta Cruz A nossa repórter, a nossa repórter, a Maria Clara Nunes A nossa repórter, a nossa repórter, a Maria Clara Nunes A gente tem agora a Jenny Rodrigues Obrigada. O nosso repórter representante do sempre mais fino, Samuel. Agora, Marina e Mayara. Música Oi gente, eu chego com Marina e Mayara. Oi, ela são ginásticas aerólicas. Bom, e hoje nós vamos fazer três perguntas para ela. Vamos começar. Qual foi a rotina de vocês em três? A gente treina quatro horas por dia, no banho de caímos, fazemos um novo trabalho de casa, dormindo, acordamos, continuamos. Música Qual é o maior sonho de vocês? Eu falei que eu não pedi que eu vou te melhorar em todo mundo. Música Então, galera, vamos procurar por cá. Música 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 O projeto da Operação do Bem, isso é um projeto muito legal, que como o nome já disse, ele é uma operação do bem, todo mundo se junta para fazer o bem. A gente junta pessoas que querem ajudar e procura as instituições que precisam de receber ajuda. Aí, ou a gente faz os eventos para levantar as necessidades dessas instituições, ou quando alguém está fazendo um evento, fala, a gente quer ajudar a operação do bem, como é o caso de vocês. Aí, a gente diz, ó, está precisando disso, daquilo, daquilo, e destina para uma instituição. Se tiver uma instituição que a criança está precisando de leite em pó, a gente pede leite em pó. Se tiver precisando de fralda, o que a gente pede? Fralda. Fralda. Muito maravilhoso, vamos lá prender rápido, também? Muito legal. E como pode ficar precisando? Bom, as pessoas podem entrar no Instagram, arroba a Operação do Bem, ou no Facebook. Como é que é o Facebook? Operação do Bem também. Porque é simples, você entra e lá você tem todo o cronograma do que a gente está fazendo, dos eventos que a gente está trabalhando junto. E claro, se você também quer ajudar e pensa assim, ah, eu tenho uma empresa, ou eu tenho um grupo de amigos, e a gente quer ajudar de alguma forma, procura a gente, que a gente faz a ponte entre você e a instituição que precisa, sempre dando a garantia de que vai para quem precisa. Você já imaginou, se as pessoas doarem, aí descobrirem depois que a doação não foi para quem precisava? Isso que a gente faz, a gente é a garantia de que, ó, tchum, vai direto para quem precisa, que está tudo certo. Falou tudo. Muito legal. Acabou? É rápido assim? Quero mais. Quero muito mais. Acabou o tempo. Então eu que vou falar, ó, eu tenho que dar os parabéns para essa galera, esses repórteres do canal, porque está muito bacana o canal, e o mais legal, ó, é a solidariedade que é ensinada para essa galerinha, desde cedo, na verdade, a importância de ajudar o próximo. E se você fosse me perguntar um sonho que eu tenho é dizer isso, ó, que todo mundo pudesse ajudar, de repente olhando o Instagram legal, o Instagram social, e repostando o que a gente precisa. Sabe por quê? Se eu for lá e postar uma bagaceira, todo mundo reposta na hora. Se eu postar alguém tomando um escorregão, a gente reposta na hora. Mas se eu postar dizendo assim, ó, a instituição precisa de leite, nem todo mundo posta. Então o meu sonho é que todo mundo poste junto com a gente para a operação do bem. Valeu, querido? Fala bonita, só vocês falaram, né? Valeu, tchau! 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 Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gente, deixe seu like, inscreva-se no canal e até a próxima! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo.